Só danço samba, só danço samba Vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba Vai Só danço samba, só danço samba Vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba Vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei do calypso já, já, já Só danço samba, só danço samba Vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba Vai Só danço samba, só danço samba Vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba Vai Só danço samba, só danço samba Vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba Vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei do calypso já, já, já Só danço samba, só danço samba Vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba Vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba Vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba, vai Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba, vai Já dancei o twist até...